Fala galera, bora para mais um quadro dos últimos livros que eu li com um livro de finanças incrível que provavelmente vocês já devem ter visto na capa desse vídeo, né? Mas a pergunta que fica é, cara, que livro é esse, Danley? O livro do mil ao milhão sem cortar no cafezinho, Thiago Nigo. Vocês estão vendo que tá cheio de marcação aqui. A gente vai conversar um pouco disso depois, mas é o seguinte, a pergunta que eu te faço é Será que esse livro é bom mesmo, cara? Antes de tudo, o livro, só pra avisar, né galera, o livro tá aqui na descrição do vídeo, beleza? Você comprar pelo link lá, você ajuda a gente a continuar com esse projeto aqui, beleza? Era só isso que eu queria falar. Então, vamos pro livro! Cara, foi engraçado o jeito que eu ganhei esse livro, porque foi numa série de lives que o Thiago Negro fez e ele meio que deu esse livro de graça. É um livro de edição limitada e a gente só tinha que pagar o frete. Eu, tipo assim, falei, cara, eu não posso perder essa oportunidade, velho. O que aconteceu? O frete era 20 reais, era barato. Minha mãe falou assim, cara, eu banco pra você, eu te dou esse frete de graça. Eu, beleza, então não vou perder essa oportunidade, vou aproveitar, né? Por que não? Eis a pergunta. Mas, é o seguinte, vamos lá que eu vou te explicar um pouco mais sobre o livro. Eu gosto de começar com as informações básicas do livro, sempre, né? Pra você entender sobre o que a gente tá falando aqui. Esse é um livro teórico-técnico voltado pra finanças. Ele tem cerca de 238 páginas no total, mais ou menos. Não é tão grande quanto o livro do Investidor Inteligente. Dá pra comparar aqui o tamanho, né? E ele possui, assim, ele é dividido em seis capítulos. Seis capítulos contando com o prefácio, né? Mas, assim, é uma leitura que transita entre o conhecimento básico e o conhecimento avançado de coisas que eu só vi no meu curso de administração, entendeu? Lá na UFOP. Mas, basicamente, ele é dividido em três pilares, ou três partes, como a gente pode dizer. Que é, o primeiro pilar é como gastar bem. O segundo pilar é como investir melhor. E o terceiro pilar é como ganhar mais. Na minha humilde opinião, a sequência deveria ser como ganhar mais, como gastar bem. E, por último, como investir melhor. Eu acho que é mais lógico, mas quem sou eu pra falar sobre algo assim, né? Pra mim, soa mais lógico, beleza? Sendo que a parte mais densa e complexa da leitura se dá no segundo pilar, que é o de investir melhor. Tipo assim, porque é muita informação, cara. É muita informação, é muito conteúdo pra ser absorvido de uma vez só. É muita informação condensada em pouco espaço, sabe? Mas, no fim, é uma leitura que vale a pena. Real, sabe? Pode acreditar em mim. Beleza? Uma das premissas desse livro é que, mesmo que você tenha sido ensinado que ser rico é algo que é um privilégio pra poucos, podemos dizer assim, é algo que não é. Ser rico não é difícil, mas é trabalhoso, beleza? Eu que o diga. Já tô nessa caminhada aí. Mas é o seguinte, na introdução do livro, ele faz uma discrepância histórica entre os diversos ativos que a gente tem no mercado. Seja renda fixa, renda variável, imóveis e como seria se alguém tivesse investido nisso anos atrás, entendeu? Ou seja, ele explica por que você deve investir, mostrando o que a falta de dinheiro e conhecimento faz com o futuro da pessoa. Além disso, ele ensina como potencializar nossas economias. Uma coisa que eu já fazia antes de ler o livro e que eu descobri com o livro, que é uma das maneiras de fazer isso é comprando produtos seminovos. Ou seja, produtos que ainda têm utilidade, mas que saem em preço mais barato, sabe? Além disso, ele mostra que em algum momento você vai ter que desequilibrar em alguma área da sua vida. Ou seja, você vai precisar aprender a fazer esse desequilíbrio da maneira correta, porque a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. E às vezes a gente precisa focar em uma coisa só, entende? E que para ser rico são necessários seis sacrifícios. O primeiro é sacrificar o conforto presente. O segundo é sacrificar o equilíbrio. O terceiro, sacrificar a mediocridade. O quarto, sacrificar a vontade de ser querido pelas pessoas. É uma coisa que a maioria das pessoas pensa que é obrigada a satisfazer todo mundo. A quinta é sacrificar a fragilidade. E a sexta é sacrificar o perfeccionismo. Então, vamos para o primeiro pilar. O primeiro pilar é gastar bem. Ou seja, não fique somente planejando. Isso é uma coisa que a maioria das pessoas faz, sabe? Tipo, ficar planejando demais e não executar nunca. É o perfeccionismo que a gente chama. E isso reflete na vida financeira das pessoas no futuro, cara. De modo que apenas 3,6% dos brasileiros pensam na velhice, pensam em como vão se aposentar. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, um dos primeiros sacrifícios para ser rico é sacrificar o conforto presente, o hedonismo, aquela vontade de ter o prazer momentâneo agora, sabe? De modo que a pessoa acaba não pensando na liberdade financeira. Então, você precisa sacrificar esse conforto do agora para ter algo melhor lá na frente, entendeu? Além disso, ele faz uma discrepância entre investir e especular. E ele dá três perfis. Ou seja, o aspirante, que é aquela pessoa que ainda não consegue investir, não tem consciência de que precisa investir o que ganha. O famoso poupador que acabou de conhecer o tesouro direto. Ou ele deixa o dinheiro dele na poupança, ou ele coloca o dinheiro dele no tesouro direto apenas. Nada mais. Ele não sai dessa renda fixa, beleza? O segundo perfil que ele fala é o perfil do especulador. É o cara que negocia ações sem fundamentos. A maioria das pessoas pensa nisso. É a primeira coisa que vem à cabeça. Elas olham o preço das ações e acham que é sorte. Ou elas fazem day trade de maneira desnecessária, correndo riscos de ter uma falência em si, né? Por operar diversas vezes, porque isso traz custos. Tem diversas taxas. Mas elas não entendem. Ou fazem opções binárias, né? Que é aquele joguinho que você tem pra ganhar dinheiro. E tem o terceiro perfil, que é o perfil de investidor. Que é o cara que investe pensando nos fundamentos da empresa. E não opera pensando apenas no preço da ação, sabe? Ele não faz day trades necessariamente. E, tipo assim, ele pensa nas operações pra ganhar dinheiro a longo prazo. Não a curto prazo, sabe? E os aportes dele são voltados pra velhice, pra aposentadoria. Pensando lá na frente. Porque ele entende o poder dos juros compostos ao longo do tempo. Além disso, cara, ele mostra que é preciso ter uma mentalidade antifrágil. Que é um dos seis sacrifícios que ele fala. Sacrificar a fragilidade. De modo a poder lidar bem com as adversidades do mercado, sabe? As volatilidades do mercado financeiro. Que uma hora sobra, outra hora desce. Então você precisa aprender a lidar com isso. E que é preciso passar por quatro fases básicas pra alcançar a liberdade financeira. Às vezes algumas pessoas começam da primeira, algumas pessoas começam da segunda. Que é a fase de endividado, de pequeno investidor, que é que eu tô agora. De foco no longo prazo e, por fim, a liberdade financeira. Ele mostra algumas tabelas, mostra alguns gráficos, fala sobre planilhas de controle de gastos. Principalmente os gastos pessoais, né? Que você tem que aprender a lidar com isso. Além de comparar o financiamento de um imóvel com de um aluguel. De modo a se organizar pra você conseguir fazer a melhor compra possível. Pagando o mínimo de juros e no menor prazo possível. Isso eu achei muito interessante, cara. Ele diz que a meta é viver com 50% da sua renda. E esses 50% são pra gastos essenciais e básicos. Pra sobrevivência, digamos assim. As coisas básicas que você precisa. Cerca de 30% vai pra investimentos. Aí a gente já tem 80%. 10% são gastos não essenciais. Por exemplo, Netflix, etc. E 10% é livre pra você gastar como você quiser. Ok? Se quiser comprar tudo em palito picolé. Aí eu vou só a conta, beleza? Agora a gente entra no segundo pilar. Que é o pilar como investir melhor. Ele é muito técnico. Tem um nível de complexidade elevado. Tipo assim, até eu que já tenho conhecimento de sentir um pouco de dificuldade. Mas ele apresenta algumas coisas interessantes. Como o triângulo de negro. Que é o risco. O triângulo que possui o risco, rendimento e liquidez. É muito parecido com o triângulo universitário de vida social, dormir e boas notas. Você só consegue escolher dois. Você não consegue ter os três de uma vez só, entendeu? Ele apresenta diversas fórmulas de matemática financeira. E cálculos relacionados às taxas existentes no mercado, né? Claro. Sempre voltando para o conceito de rendimento real e rendimento nominal. Você quer saber mais sobre isso? Leia o livro, pesquise sobre, beleza? E ele explica como que o efeito de manada funciona. Os ciclos de alta e baixa do mercado financeiro. Como que tudo isso afeta nos seus ativos, entende? Além de falar sobre o conceito de custo de oportunidade, cara. Que a maioria das pessoas não pensam nisso. Os tipos de risco que essas pessoas podem correr. E sobre, principalmente, a reserva de emergência. Que muita gente começa a investir sem ter uma reserva de emergência. Que às vezes é uma burrice, né? Mas cada um faz o que quer da vida. Mas é uma coisa que é importante. Porque senão você acaba tendo que vender seus ativos no momento em que você não deveria vendê-los, entendeu? Por fim, ele esmiúça os ativos de renda fixa. Tipo, poupança. Ele explicar fundo o que é uma poupança. O que é CDB. O que é o Tesouro Selic. Tesouro IPCA. O que é um LCI. Uma LCA. Uma previdência privada, entendeu? Ele também fala sobre os ativos de renda variável. Os fundos imobiliários. As ações. Os fundos multimercados. As criptomoedas. Os debêntures. De uma maneira tão aprofundada, cara. Que você fica assim. Nossa, isso é muita informação. Sinceramente, sabe? E com isso ele também te mostra os critérios de escolha. E os conceitos e fórmulas que você precisa para escolher bem. Agora, indo para o terceiro pilar. Que é o pilar como ganhar mais. Ele trabalha muito a questão da mentalidade nesse pilar. E ele te mostra que, assim, você realmente pode ganhar mais. Entende? Utilizando para esses diversos conceitos. Mostrando como que você pode pedir um aumento, talvez. Ou mostrando que o seu ativo mais valioso é o seu tempo. Então, você não pode vender o seu tempo. O seu objetivo tem que ser comprar o tempo de outras pessoas. Para você ter o seu tempo para produzir e ganhar mais. Beleza? Que, infelizmente, a maioria das pessoas vende o seu tempo. Ao invés de comprar o tempo de outras pessoas. E, além disso, ele explica como que você deve pedir um aumento, né? Como que você faz também para alcançar o seu emprego dos sonhos. Que a maioria das pessoas, hoje em dia, é frustrada com o emprego. Porque não consegue trabalhar naquilo que gosta, sabe? E ainda ganhar dinheiro com isso. E, no final, ele dá algumas dicas importantes no fim do livro. E uma delas é que você precisa ler mais. Ou seja, esse projeto que nós estamos fazendo aqui. Beleza? E, assim, se você acha que isso aqui é relevante, que eu estou te ajudando, me ajuda aí também, cara. Dá um like aí, deixa um comentário, beleza? O link do livro vai estar aqui na descrição para você ajudar a gente aí. Ah, eu sei que tá, velho. A grande maioria das pessoas pirateia os livros. Eu não vou julgar ninguém porque os livros da faculdade eu também não tenho dinheiro para comprar. Então, vocês entenderam, né? Os veteranos, os colegas passam para a gente aí. Mas, se você for comprar, se você quiser ajudar, você fala assim, Ah, Dandê, eu quero ajudar o seu canal, cara. Compre o livro lá, beleza? E ajuda a gente. E é isso aí, galera, que eu queria compartilhar com vocês. Tamo junto. Falou, falou, falou. Falou, falou, falou. Obrigado.